Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é 4 sinais de entrada, leitura de candlestick, continuando a aula de padrões de reversão, ok? E sempre importante lembrar que padrões de reversão é tão importante para o trader, por quê? Porque eu quero pegar depois de uma queda forte, eu vejo esse padrão de vela se formando, indicando que o preço vai reverter para uma nova tendência de alta. Então é lá embaixo que eu vou pegar o preço mais barato do dia, e é importante eu saber os gatilhos que eu vou entrar nessa operação, ok? E também depois de uma alta forte, eu vejo esses padrões lá no topo da montanha, indicando que o preço agora vai iniciar um movimento de queda, então eu quero pegar o preço mais caro do dia para vender lá em cima e pegar depois essa volta, e saber aonde entrar vendido nos gatilhos de entrada, ok? E nessa aula a gente vai ver padrões de kendor somados por 3 velas, né? Então hoje vamos ver os famosos estrela da manhã, estrela da noite, 3 soldados de alta e 3 corvos de baixa, ok? E fica até o final da aula que além da parte prática, a gente também vai ver aquela surpresa blended kendor, a combinação de velas, onde eu vou somar as 3 velas e vai formar uma vela mais poderosa, me dando mais confirmação de entrada na operação, ok? Se você é novo aqui e ainda não me conhece, já convido você para se inscrever no canal e ative o sininho para ser avisado para não perder todos os dias, a gente tem vídeos de abertura de mercado, vídeos de conteúdos day trade e também vídeos de análise day trade, ok? Onde eu analiso o dia, se teve boas entradas ou não. E convido você também para dar um like nesse vídeo, dá uma curtida aqui para o Japa. Toda vez que você curte esse vídeo, dá um joinha, né? O YouTube espalha mais esse vídeo e me ajuda bastante, ok? Vamos lá então para a aula de hoje, 4 sinais de entrada, leitura de candlestick, padrões de reversão. Para essa aula de hoje eu vou operar o mercado Forex, tá? Então no mercado Forex eu posso operar vários ativos, né? Eu posso operar as duplas de moedas e também vários ativos chamados CFDs, contrato por diferença. Por exemplo, eu posso operar aqui no mercado Forex as duplas de moedas, euro SD, dólar JPY, que é o dólar Ien do Japão e libra euro, ok? Também posso operar os vários índices do mundo inteiro, o SP500, o Nasdaq, DAX da Alemanha e o HK50 de Hong Kong, que o pessoal gosta bastante para operar durante a madrugada aqui no Brasil, ok? Também eu posso operar várias matérias-primas, commodities como ouro, petróleo, soja, milho, uma infinidade de ativos ali, ok? Também eu posso operar via CFD, via esses ativos derivativos, tá? Eu posso operar também as ações de vários países, como eu posso comprar ações da Amazon, da Tesla, da Apple, de várias empresas do mundo inteiro. E também eu posso operar o derivativo das moedas, das principais criptomoedas, né? Como Bitcoin, Ethereum e Cardano, ok? Para operar essa estratégia, lembrando sempre que leitura de candles, eu uso tempos gráficos grandes, né? Acima de 15 minutos, ok? Do M15, né? Quanto maior o tempo, mais forte o sinal, mas também mais demorado e mais caro fica a operação. Então, a sugestão aqui, vamos operar no M15, ok? O primeiro padrão de hoje é a estrela da manhã, né? Também conhecido em inglês como Morning Star, tá? Vamos conhecer então. Como eu falei para vocês, esses candles de reversão, esses padrões, são formados por três velas, tá? Então, no caso da estrela da manhã, é o seguinte, tá? Eu tenho uma vela longa vermelha, né? Bem longa. Uma vela pequena, independente da cor. E a terceira vela também longa, agora na cor verde, tá? Então, essa primeira e a terceira vela tem que respeitar essas cores. A primeira vela vermelha e a terceira na cor verde. Ambas longas, pode ser uma arubuzo de alta, pode ser um candle de alta, um candle com corpo longo, ok? E essa segunda vela, a menorzinha, que seria a estrela da manhã, ela sim é uma vela pequena, pode ser um 2G estrela também, pode ser uma vela pequena, tá? Aonde ela, ela, e ela independe da cor, tá? Mas assim, ó, como ela, a estrela da manhã é uma reversão de alta, quer dizer, reverte uma tendência de baixa urso para uma tendência touro de alta, né? Independe da cor, mas se essa estrelinha aqui for na cor verde, que é a cor da alta, mais forte sinal. Então, assim, ó, para ver a força dessa estrela da manhã, quanto maior for essas velas longas aqui, mais forte sinal. Quanto menor for essa vela da estrelinha, mais forte sinal, ok? Vamos entender agora a movimentação da vela para entender qual história esse padrão de velas de reversão me conta, tá? Então, é o seguinte aqui, ó, o preço vinha caindo numa tendência de baixa, né? A vela vermelha abriu aqui em cima, tá? Ela tentou subir, mas daí veio a patada do urso e o preço continuou a sua queda que ela já estava, né? Fez uma mínima aqui e agora os touros começaram a agir e ele fez uma correção e fechou aqui, né? A vela verde, a vela pequena, abre aqui embaixo. Ela tentou cair, continuar seu movimento de queda, mas não teve força e já subiu, onde agora os touros estão começando a agir com mais força. E nessa terceira vela, o que acontece? Agora sim, né, o preço novamente tenta cair, mas daí de novo os touros começam a agir, fazendo com que o preço suba todo o movimento novamente, faz uma pequena correção e fecha aqui. Quer dizer o quê? Que o preço que vinha caindo agora vai começar a subir. É essa informação que esse padrão me conta, que o preço vai reverter o movimento, tá? Então aqui, ó, velas de 15 minutos, o preço vem caindo numa tendência forte de baixa, né, tá? Ele encontra uma região importante de suporte aqui, ó, onde o preço tenta romper mais e não consegue e aqui ele faz aqui, ó, né? E aqui para nunca mais esquecer, o que é uma estrela da manhã, tá? É assim, ó, eu posso ver isso aqui, ó, é uma grande montanha, ó, deixa eu pegar aqui, ó, é uma grande montanha vermelha, uma grande montanha verde e aqui, essa vela pequena é o sol, né? Onde o sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir. E eu quero pegar quem? Eu quero pegar esta subida aqui, ok? E assim, ó, ó, tá? Então depois de uma queda forte, eu vejo aqui, né, o padrão de velas de estrela da manhã indicando que o preço vai subir, ok? Aonde que é meu gatilho de entrada? Eu, se eu sou uma pessoa agressiva, eu posso usar esta primeira vela verde aqui, que é a montanha verde, como referência. Se eu sou cauteloso, eu posso esperar uma terceira vela confirmar essa alta, ok? Vamos usar essa vela como referência aqui, ó, tá? Então aqui, ó, essa vai ser a minha referência de entrada, por exemplo, tá? Então aqui, ó, né, o gatilho seria aqui, ó, essa vela seria a referência. Então ela me dá a entrada, eu vou entrar comprado aonde? Quando romper a máxima da vela de referência. O meu stop loss estaria aqui, ó, um pouquinho abaixo da vela de referência. E o meu stop gain, né, eu posso colocar aqui, ó, nessa técnica, eu vou projetar aqui, ó, 100% dessa vela pra cima, tá? É onde eu vou colocar aqui o meu stop gain, tá? Então aqui, ó, aqui vai ser a minha compra, porque eu quero pegar essa alta. Aqui abaixo da mínima da referência vai estar o meu stop loss e 100% desse movimento vai estar aqui o meu stop gain, tá? E aqui, ó, nos cards, assiste a aula aqui, onde eu falo sobre outros padrões que eu ensino, é, os níveis de Fibonacci. Eu vou usar a ferramenta Expansão Fibonacci, onde eu projeto o Fibonacci aqui, ó, nessa vela de referência, e além do 100%, que seria essa saída, ela me dá a saída aqui, ó, ela me dá outras saídas, 127%, 161%, 200%, 261% e 300%. Então eu tenho vários níveis de saída de stop gain, tá? E assim, ó, a regra aqui é o seguinte, se eu vejo nessa subida velas longas verdes, né, com corpo longo, eu vou esticar essa operação até os possíveis níveis de Fibonacci que ele me dá. Saída cautelosa, saída ganância 1, ganância 2 e ganância 3. Eu vou esticando a operação conforme a vela me mostra força, ok? Agora, se no meio dessa subida eu começo a ver velas com muito pavio, pra cima e pra baixo, indicando que o preço vai reverter, ou velas pequenas, indicando que não tem volume financeiro, ou até velas vermelhas, indicando que o preço já está voltando, é hora de fechar a operação, ok? Mas se eu vejo nessa subida velas longas, verdes com corpo longo, eu vou esticando a operação o máximo possível, tá? Então aqui, ó, nesse momento aqui, ó, executou a nossa compra, nesse momento executou o meu stop gain. Mas se eu vejo força, eu vou puxando a operação o máximo possível pra arrancar dessa operação, ok? Agora vamos ver o padrão estrela da noite, evening star, tá? Então assim, ó, como que ele é formado? Ele é formado agora por uma grande vela verde, a primeira, a segunda vela independe da cor, ela tem que ser pequena, e a terceira vela também longa na cor vermelha. Então, essa primeira e a terceira tem que ser nessas cores, verde e a terceira vermelha. E aqui, ó, o sol da noite, a estrela da noite, essa sim, independe da cor. Mas como é uma reversão de baixa, se ela for na cor vermelha, mais forte o sinal. Então a força desse padrão é a seguinte, quanto maior for essas velas aqui, pode ser uma orubozum, uma vela de força, mais forte é a reversão. Quanto menor for essa velinha aqui, que é a estrela da noite, mais forte é essa reversão, ok? Então pra ver aqui, ó, qual a informação que ela me trouxe, né? O preço, deixa eu limpar aqui, tá? Então assim, ó, o preço vinha numa tendência de alta, o preço subindo, ok? Né? Aqui em cima, ó, então, vela verde abre embaixo, ele tentou cair, né? Mas daí os touros continuaram o seu movimento, que já vinham numa tendência de alta subindo, né? Tentou subir mais, fez uma máxima, não teve força e voltou aqui, deu uma corrigida e fechou aqui. Vela vermelha abriu aqui, né? Tentou subir, não teve força e aí despencou, né? Começaram agora os ursos, os vendedores começaram a atuar e já fechou aqui embaixo. E a terceira vela abriu aqui em cima, tentou subir e manter, a tendência não teve força e agora começou a despencar. Agora veio a patada do urso trazendo lá pra baixo o preço voltando tudo. Fez uma pequena correção e fechou aqui. Mas o que que tá indicando? Que o preço que estava subindo, subiu, 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 não teve força e agora começou a cair. Sinal de reversão de uma tendência de baixa, que o preço vai começar a cair agora, ok? Então aqui, ó, vamos dar uma olhada. O preço vinha numa tendência de alta subindo e lá no pico da montanha, próximo de região importante de resistência, ele faz o quê? Porque, né, ele faz aqui a estrela da noite, né? Aqui também pra nunca mais esquecer, ó, é uma grande montanha verde, uma grande montanha vermelha e aqui o sol, né? Por que que a estrela da noite? É o pôr do sol, sol vermelho. O sol vai se pôr entre as montanhas e fazer o preço cair. Essa é a leitura, por isso, desse nome Evening Star, ok? Então aqui, ó, né, eu posso usar esta montanha vermelha como minha vela de referência. Se eu sou mais cauteloso, eu espero uma terceira vela vermelha, indicando que o preço sim vai reverter, ok? Mas se eu sou agressivo, eu posso usar esta vela já como referência. Então, ela sendo a referência, eu vou usar como, ela vai me dar entradas e saídas. Então, a minha entrada vai ser aonde? Vai ser quando romper essa mínima agora. Agora é tudo ao contrário. O meu Stop Loss tá aqui, ó, acima, né, da máxima da vela de referência. E o meu Stop Gain, eu vou projetar esta vela 100% pra baixo e vou aqui agora, né, traçar aqui a minha saída. Então aqui, ó, a minha venda vai ser aqui quando eu romper essa mínima, né? O meu Stop Loss está acima da máxima do que anda de referência. E o meu Stop Gain agora está aqui, ó, 100% dessa vela de referência aqui pra baixo. Também eu vou usar a ferramenta Expansão Fibonacci. Vou traçar nessa vela de referência e ele vai me dar saídas de 127, cautelosa, 161, saída perfeita, 200%, ganância 1, 261 e até um 300% lá embaixo, tá? Então, ó, nesse momento aqui, ó, ativou, né? Nesse momento aqui, ó, ativou a nossa venda, ok? Conforme agora eu tenho velas longas vermelhas, eu vou esticando essa operação, tá? Enquanto eu tenho velas longas com corpo longo, eu vou esticando a operação 100%, 127, 161, 200% até onde o preço deixar. Se no meio do movimento começar a fazer velas vermelhas pequenas, tá indicando o quê? Que tá acabando o dinheiro, que tá na hora de cair fora. Se começar a indicar a vela com o pavio pra baixo, o pavio pra cima, quer dizer, começou a gerar pavio longo, é sinal de mudança. Fica atento que o preço vai virar, que é o famoso martelo e o martelo invertido. Tá indicando que o preço tá querendo subir novamente, então, que eu devo cair fora da operação. Mas se na queda eu vejo velas vermelhas longas, com corpo longo, com volume financeiro forte, eu vou esticar pra tentar arrancar o máximo dessa queda aí, ok? E lembrando, sempre operando no gráfico de M15 ou tempos maiores que M15, certo? Esse padrão agora é chamado de 3 soldados de alta, inglês Bullish 3 Soldiers, tá? O nome, de novo, não é tão importante, é importante você reconhecer esses padrões e identificar esse movimento, tá? Então aqui, ó, 3 soldados, por quê? Porque são 3 velas do mesmo tamanho, né? Geralmente ele tem pavio bem pequeno ou melhor, se não tiver pavio é melhor ainda, como se fosse 3, né? 3 velas marubozus longas ali, sem pavio, tá? Então, a identificação é essa, são 3 velas bem parecidas do mesmo tamanho, tá? Então são 3 soldados marchando, né? Então aqui, ó, o preço que vinha numa tendência de baixa, né? Próxima região importante de suporte de chão, eu vejo as 3 velas se formar, formando ali a marcha dos soldados, né? Isso quer dizer que o preço, né, vai subir com força pra cima, tá? Então aqui também, mesma coisa, eu posso usar esta, o terceiro soldado como referência dessa operação, tá? Pra aí sim projetar aqui, ó, colocar aqui a minha compra aqui, né? Que eu quero pegar agora essa alta aqui, tá? Quero pegar essa alta, o meu stop loss pode estar aqui embaixo, né? Da mínima do que no de referência e o meu stop gain, 100% dessa vela, eu projeto pra cima pra pegar aqui o meu stop gain. Então aqui agora, eu vou fazer uma compra nessa região, o meu stop loss tá aqui, ó, abaixo da mínima da vela de referência E o meu stop gain está aqui em cima, tá? Mesma coisa, eu vou projetar Fibonacci aqui e ele vai me dar outras saídas aqui, né? Que eu posso esticar a operação. A mesma regra, enquanto eu vejo velas longas verdes, eu vou esticando a operação. Se começa a surgir velas pequenas ou velas vermelhas ou vela com pavio, né? Independente se é pra cima ou pra baixo, quer dizer, estrela cadente ou enforcado, Indicando que o preço vai virar pra baixo, que eu devo cair fora da operação. Mas enquanto eu vejo velas fortes verdes de alto, eu vou esticando e indo nessa marcha aí, ok? Tá? Então esse é os três soldados de alto. E agora, o padrão de velas três curvos de baixa, British Tree Crows, né? Então vamos lá, né? Então agora, qual que é a referência aqui, ó? Eu tenho agora três velas vermelhas na mesma ideia, né? São três velas parecidas, do mesmo tamanho, tá? Com pouco pavio. Se não tiver pavio, é melhor. Poderiam ser três marubozus de baixa, velas de força, né? Indicando, né? São os três corvos voando pra baixo. Então aqui agora, ó, o preço vem numa tendência de alto. Lá no pico da montanha, uma região importante de resistência de teto, eu vejo as três velas se formar aqui, indicando aqui o voo dos corvos aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar essa terceira vela vermelha e usar ela como referência, tá? E se ela é minha referência, eu vou entrar vendido aqui, ó, quando romper a mínima da vela de referência. O meu stop loss tá um pouquinho acima aqui da vela de referência. E o meu stop gain, eu vou projetar 100% dessa vela aqui pra baixo. É onde vai tá aqui o meu stop gain. Então agora, eu vou entrar vendido aqui, ó, quando romper essa mínima. O meu stop loss tá acima agora da máxima da vela de referência. E aqui o meu stop gain está aqui, ó, 100% do movimento. Mesmo movimento, eu vou traçar aqui a expansão Fibonacci na vela de referência. E ela vai me dar a saída 127, saídas 161, 200%, 261, ok? Mesma regra, se nessa queda eu vejo velas longas vermelhas, eu vou esticar a operação o máximo possível. Se eu vejo volume financeiro com intenção vendedora, eu vou esticar essa operação o máximo possível nos níveis de Fibonacci. Mas se no meio do caminho eu começo a ver em decisão, vela pequena, vela verde, ou até, e velas de pavio longo, né? Indicando reversão, cai fora da operação que já deu, tá? Então são esses sinais que eu vejo. Por isso que aqui, ó, nos cards, tem uma videoaula chamada 14 tipos de candlesticks. Que é tão importante pro trader saber essas velas, né? Pra você saber pra onde tá indo o seu preço. Por isso que o gráfico de candlesticks é tão usado no mercado financeiro, em todos os mercados. Por quê? Porque o padrão de velas, eu consigo fazer uma análise vela a vela e tentar identificar pra onde vai esse preço, né? Qual que é a intenção e a psicologia dos traders que tá fazendo essa vela se formar, ok? Tá? Então aqui, esse é o padrão 3 corvos de baixo. Pra fechar essa aula, como eu falei pra vocês no começo dela, aquela surpresa no final, que é o famoso blended candle, tá? Que eu gosto muito, que me ajuda bastante, né? Blended, em inglês, é combinar, somar. Então eu vou somar, eu vou combinar velas que ela vai me dar uma outra vela que vai me ajudar a tomar a decisão de entrar ou sair da operação. De comprar ou vender, ok? Por exemplo aqui, ó. Estou vendo aqui a estrela da manhã, né? Montanha vermelha, montanha verde e aqui o nosso solzinho, né? Às vezes você vê um padrão desse e não se sente confortável de usar esse padrão como uma reversão e depois entrar comprado nessa operação, né? Então assim, ó. O que eu posso fazer? Ou se não, eu tô num gráfico de 5 minutos e no 5 a gente não opera, né? Leitura de velas. Mas se eu somar essas 3 velas de 5 minutos, vai dar uma vela de 15 minutos. Opa! Aí sim eu posso usar como padrão, ok? Então assim, ó. Como que funciona esse padrão de Blended Candle? E já adianto pra vocês que aqui nos cards tem uma videoaula. E eu vou deixar aqui também na descrição uma videoaula completa sobre Blended Candle. Assista que vale muito a pena. Então aqui, ó. Eu vou somar agora essas 3 velas, tá? Então aqui, ó. Primeira coisa, eu marco o quê? Aonde que a primeira vela abriu. A primeira vela abriu aqui. Tracei essa linha azul, tá? Aonde que a última e a terceira e a última vela fechou. Essa vela verde, ela fechou bem aqui, ó. Então eu tracei essa linha azul, tá? Então eu já sei onde ela abriu, onde ela fechou. Aí, somando as 3, qual foi a mínima dessas 3 velas? Foi essa aqui da vela vermelha. Então eu tracei aqui essa linha vermelha. E depois, qual foi a máxima das 3 velas? Foi aqui, ó. Essa foi a máxima maior dessas 3 velas, tá? Então eu tracei essa linha vermelha. Então aqui, ó. Como que funciona o padrão de Blended Candle, tá? Né? Ó. Este corpo aqui eliminou este corpo aqui. Este corpão aqui eliminou este corpo aqui. Ok? E aí sobrou este corpo aqui, ó. Então, ó. Aqui não tem nada. Ok? Então eu vou fazer este corpo aqui. Aí eu vou traçar aqui, ó. Essa máxima com essa mínima. Tracei essa máxima com essa mínima. Pronto. Essas 3 velas que formam a estrela da manhã, nada mais é que um martelão bonito. Com um corpo pequeno e pavio longo. Numa vela de 15 minutos. Me dando mais segurança de entrar nessa operação. Ok? Tá? Olha aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Essa é a estrela da noite, né? Então vamos somar essas 3 velas aqui, ó. Essa primeira vela aqui, ó. Aonde que ela abriu? Ela abriu bem aqui embaixo. Porque a vela verde abre embaixo. E aonde que... Na terceira vela, a última. Onde que ela fechou? Ela fechou lá embaixo aqui, ó. Então, eu tracei também essa linha azul, tá? Somando as 3, qual foi a mínima das 3 velas? Foi na terceira vela, aqui, onde eu tracei essa linha vermelha. E somando as 3, qual foi a máxima? Foi aqui, ó. Foi nesse, né? Na vela aqui do solzinho aqui. Foi essa máxima aqui que surgiu. Então, agora, eu vou fazer ali, né? Esse corpo aqui, cortou esse corpo aqui, né? Esse corpo maior aqui, cortou também esse aqui. E sobrou este corpinho aqui, ó. É, onde aqui não tem nada, tá? Então, eu vou deixar o corpo aqui. E aí, eu vou traçar essa mínima para essa máxima. Pronto. Essa estrela da noite, que é um queno de reversão de baixa, nada mais é que uma linda estrela cadente, com corpo pequeno e pavio longo, indicando que o preço vai reverter para baixo, né? Então, eu posso até operar nos 5 minutos no M5, tá? Se eu usar esses padrões de Blended Candle, ok? Fica a dica. Assiste a aula lá sobre Blended Candle, que vale muito a pena, ok? Estou aqui na plataforma X-Tension 5 da XTB. E vamos operar aqui vários ativos agora, para demonstrar essa técnica de candle de reversão, ok? Estou aqui primeiro na dupla de moeda Euro SD, né? No gráfico de M15. Olha aqui, ó. O preço vinha numa tendência de baixa forte, aqui caindo, despencando. E lá no fundo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nessa região aqui, tá? Ele fez aqui, ó. Ele fez aqui, ó. Uma vela vermelha longa. Fez aqui uma vela pequena com pavio. Ele fez aqui o martelo invertido, né? Mas também, né? Na literatura mais avançada aqui, eu vejo que junto com Estrela da Manhã, eu tenho aqui também, né? O martelo ou o martelo invertido. Então, nesse caso aqui, é a Estrela da Manhã com o martelo invertido, tá? Então, eu tenho uma grande montanha vermelha, uma grande montanha verde aqui, tá? Então, aqui, ó. Deu o padrão de reversão de vela. Então, aqui, ó. Se eu sou uma pessoa mais agressiva, eu vou usar aqui esta montanha verde como referência da minha operação, tá? Então, aqui, ó. Eu vou usar a ferramenta aqui agora, que está aqui nesse cantinho aqui, ó. Fibonacci. E vou usar aqui a expansão Fibonacci. Fibonacci, que aqui na ferramenta do X-Sation 5, ela é bem legal de usar, ó. Eu vou traçar o Fibonacci nessa vela de referência aqui, ó. Da mínima até a máxima aqui, ó. Tá? E vou projetar aqui, ó. Pronto. Tracei o meu... Opa! Tracei aqui o meu Fibonacci aqui. Fibonacci, projeção, expansão. Ele marca três pontos. Marquei o primeiro ponto na mínima, o segundo ponto na máxima, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Né? E o terceiro ponto aqui, também na máxima do preço, tá? Então, agora, ele me dá as entradas e saídas, né? Então, eu vou programar minha compra aonde? Aqui no 0%. Bem na máxima do que na diferença. Vou usar esta ferramenta aqui, ó. De ordens aqui, que é bem legal aqui da X-Sation, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Vou programar uma compra aqui na máxima. O meu Stop Loss, pela técnica, está abaixo aqui da mínima. Então, eu vou botar aqui no nível menos 111,8, tá? Botei meu Stop Loss aqui. Stop Loss caro de 15 pips. E o meu alvo pode estar aqui, ó. 100%, onde eu pegaria 12 pips. 127, alvo cauteloso rápido. 16 pips. Operação já 1 para 1. 161, alvo perfeito. 20 pips. 200% ou até um possível 261. Vamos deixar aqui no 200% nessa operação, que eu pegaria uma operação 2 para 1 quase aqui, né? Tá, ó. Então, aqui ele mostra, né? O preço que eu estou comprando, né? O volume, eu vou colocar aqui um mini lote de 0,10. Olha aqui, ó. O spread aqui, ó. É de 1,30, tá? É 1,20. Eu tenho que ter uma margem de 50 dólares aqui, né? Ele já me dá aqui, ó. Nessa operação, os pontos, o preço aqui de Stop Gain e Take The Profit. Né? Stop Loss e Take The Profit. Me dá também aqui, ó. Em pips. Dá 15 pips negativos. Se der errado, se der certo, eu pego 25. E já me mostra também, ó. Se der errado, eu perco 15 dólares. E se der certo, eu ganho 25 dólares, né? Ok? Vou programar aqui a minha operação. Está programada aqui a minha operação. Pronto, ó. A minha compra está aqui. O meu Stop Loss está aqui embaixo. E aqui está o meu Stop Gain. E conforme eu vejo, ó. Nesse momento aqui, ó. Ativou a nossa compra, né? Nesse momento aqui, ó. Ele ativou a nossa compra aqui, ó. Bem aqui. Ele ativou a nossa compra, né? E conforme eu vejo velas verdes longas, eu vou esticando a operação, ó. Ó, podia ter saído aqui no 100%, mas eu fui puxando o 127. Fui, ó. Puxei aqui até o 61. Como ele está fazendo uma vela aqui, ó. Vim até o 200%. Se eu tivesse arriscado até o 261 aqui, ó. Ele quase chegou lá batendo. É, quase chegou no pivô aqui, né? Então aqui, ó. Quem saiu no 200% pegou uma baita operação. Depois ele acabou voltando. Fez um pavio longo pra cima, indicando que o preço quer voltar. Já me dando preocupação. Depois já fez uma vela vermelha aqui, ó. Aqui eu já tinha caído fora. Mas aqui, quem saiu no 200%, excelente operação. Pegou 25 pips aqui, ó. Em 30 minutos. Uma baita operação. Quem esticou um pouquinho mais, demorou um pouquinho, mas chegou até o 300%. Mas daí é uma operação um pouquinho mais longa, né? Onde ele fez aqui, ó. Vamos dar uma olhada, né? Você comprou aqui, ó. Trouxe até aqui, digamos. Uma operação que já demorou uma hora, mas pegou ali quase 40 pips ali em quatro velas de 15 minutos. Vamos dar uma olhada aqui agora em outro ativo aqui, ó. Vamos agora pro USM Nasdaq, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. O preço vinha agora numa tendência de alto, né, ó. Numa tendência bonita de alto. E aqui ele fez, ó. Montanha verde, montanha vermelha. E aqui, ó. O solzinho dessa vez aqui, ó. Fazendo uma estrela da noite. Ele é... Quem aqui? Uma estrela cadente. Eu posso ter um doji pequeno, né? Um doji estrela. Uma vela pequena. Ou pode ter uma estrela cadente. Ou enforcado. Nesse caso, eu tenho aqui me dando mais segurança nessa operação. E aí fez uma vela vermelha bonita. Fechando aqui o padrão de estrela da noite, né? Se eu sou agressivo, eu posso usar aqui, ó. Esta vela como referência da minha entrada. Ok? Vou dar um zoom aqui, ó. E aí, eu vou pegar a minha ferramenta Expansão Fibonacci, tá? Aqui embaixo, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo os níveis de Fibonacci que eu uso nessa ferramenta Expansão Fibonacci, tá? E vou projetar aqui agora, aqui, ó. Agora é o contrário, né? Da máxima até aqui a mínima. Ok? Né? E também o terceiro ponto aqui na mínima. Pronto. Está projetado o meu Fibonacci aqui. Ok? Quem quiser incluir os níveis aqui, ó. Clica aqui no Fibonacci, aqui, ó. Clica duas vezes. E aqui na aba Níveis, eu posso incluir os vários níveis aqui que eu trabalho. 111, menos 100, 76, 61, o 61, 127, e dá Aplicar. Pronto. Olha aqui, ó. Vou programar aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, eu vou programar agora a minha venda. Ó. Minha venda vai ser quando eu romper a mínima do que no diferença. O meu Stop Loss está caro. Está aqui no menos 111. Stop Técnico. E o meu alvo aqui, ó. 100%. 37 pips. 127, saída cautelosa. 47, quase 50 pips. O 61, alvo perfeito. E 200, olha que lindo no 200% aqui, hein. Então aqui, ó. Ele mostra o preço que eu quero vender. Vamos colocar aqui, ó. Também um mini lote de 0.10. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Opa. Quero botar um mini lote aqui, ó. O Express está dando 3 dólares nesse momento. E eu tenho que ter 113 dólares de margem para operar aqui, né. Então aqui, ó. Ele me mostra aqui em pips, né. Se der errado e se der certo. Em dólar, quanto que eu vou perder? Quanto que eu vou ganhar? Ok. Vamos programar a nossa venda aqui. Pronto. Está com a venda programada. Olha aqui, ó. Nesse momento, ativou a nossa venda. Tá? Até ativou aqui. Só acho que eu estou na conta demo aqui. Tá? Então aqui, ó. O meu stop loss está aqui em cima. Estou tranquilo. E conforme o preço vem vindo aqui, ó. O meu take profit. 100%. Né? Olha as velas. Velas bonitas. Com corpo longo. Vou esticando a operação aqui até o nível 61. Né? E depois aqui, ó. Ele veio aqui até o nível, né. 200% nessa operação aqui. Tá? Então, ó. Aqui já me gerou indecisão. Se eu quiser sair no 200%, uma baita saída aqui, ó. Olha quanto que eu peguei nessa operação aqui, ó. Uma operação rápida aqui, né. Entrei vendido aqui, ó. E saí aqui, ó. Tá? Opa, eu estou no M5 aqui. Agora que eu vi. Mas tudo bem. Digamos que eu estivesse no M15 aqui, tá? Aqui eu estou na Nasdaq, tá? Então aqui, ó. Eu peguei aqui as minhas, né. Aqui em quatro velas. Aqui em uma hora. Eu tinha pego aqui esse movimento aqui de 80 e poucos pips aqui, ok? Uma baita operação também aqui, tá? Então aqui, ó. Nesse padrão foi legal ver aqui. Porque a gente viu aqui uma estrela da noite mais formada com estrela cadente. E aí peguei essa volta. Depois ele foi despencar lá embaixo aqui ainda, né. Demorou um pouquinho. Mas depois ele foi despencar ali. Certo, pessoal? Vamos ver agora aqui a dupla de moeda euro... É, desculpa. Perdão. Vamos ver aqui agora a dupla de moeda dólar JPY, tá? Então aqui, ó. Nesse movimento aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele fez aqui, ó. Uma subidinha rápida aqui. E eu vi aqui, ó. Montanha verde. Solzinho, montanha vermelha, né, ó. Olha aqui, ó, né. Tá? E aqui, eu vou usar esta vela aqui como referência. Vamos traçar aqui, ó. Nossa referência. Tá, ó. Essa aqui vai ser a nossa referência. Ok? Vou projetar aqui a minha ferramenta expansão Fibonacci. Da máxima pra mínima, né. E vou projetar ela aqui, ó. Pronto. Projetei o meu expansão Fibonacci, tá? Vou programar a minha venda quando eu romper a mínima. O meu stop. Tá aqui nos menos 111. Stop técnico. E o meu alvo aqui, ó. 100%. 127. 161. 200%. 261. E veio até o 300% nesse movimento aqui, né. Olha que operação bonita aqui. Deixa eu ir direto aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Eu tô vendo essa operação aqui, ó. E peguei toda essa queda. Então aqui, ó. Aqui, ó. Ele fez uma vela vermelha. Não me deu muita segurança. Ativou a minha venda. Mas depois, nessa vela bonita aqui, ó. Eu tô no M15. Agora tô certo. Eu tô no M15, né. Olha que vela linda. Vim pegando. Vim trazendo o meu stop gain, ó. Né. O meu ticket profit tava aqui, ó. Estava aqui no 100%, ó. Uma vela dessa eu vou trazendo, vou trazendo, né. E se eu moro bozu bonito. Vou trazendo nesse movimento aqui, ó. Aqui no 261. Ele já começou a dar uma titubeada. Começou, né. Então, essa leitura de vela é muito importante, né. Aqui ele já não deu tanta força. Aqui deu indecisão. E aqui fez um pavio pra baixo. E aí, 300%, meu amigo. Tá gigantescamente. 67 pips na operação, né. A operação aqui, um pouquinho mais que 2 para 1. Excepcional. E conforme o preço foi caindo, eu fui trazendo o meu stop loss. Aqui, ó. O que tava caro. Eu fui trazendo pra baixo. E fui deixando ele barato, tá. Fui ficando bem tranquilo na operação. Certo? E pra fechar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o S500. Que é um derivativo do SP500. Do maior índice americano. Também aqui no gráfico de M15. Tá. Então, aqui, ó. Né. Tendência de baixa bonita aqui. Lá no fundo do vale. Ele fez aqui, ó. Montanha vermelha. Montanha verde. E aqui o solzinho que vai amanhecer, né. Aqui uma vela de indecisão. Olha aqui, né. Hum. Vela de indecisão. Então, ele vinha caindo. Fez indecisão. Lembra? Quem viu as aulas de 14 sinais? Quando eu vejo uma vela de indecisão, é um alerta que ele pode mudar o movimento. Ou ele pode continuar o movimento. Como ele já tinha feito um pavio nesse candle de força aqui. Eu já fico atento. Aí, quando ele fez essa vela bonita vez com o corpo longo pra cima. Opa! É uma vela indicando reversão. Eu vou usar ela como referência da minha operação. Ok? E aí, eu vou pegar a ferramenta expansão Fibonacci. Vou projetar agora da mínima até a máxima. Tá? E aqui também, no terceiro ponto, também na máxima. Pronto! E agora eu tenho aonde eu vou entrar na operação. É quando eu romper essa máxima aqui. O meu stop está aqui, ó. No nível menos 111. Técnico. Abaixo da mínima do candle de reversão. E o meu alvo, ó. 100%. 15 pips. 127. 20 pips. 161. Né? Ó, ele veio até o 161 nesse movimento aqui, né? Veio até o 161 e aí acabou o dia. Tá? Então, aqui, ó. Ó. Peguei a operação aqui, ó. Tô no M15. Peguei a operação de 45 minutos aqui. Perfeito, né? Comprei aqui, ó. Ó o calor que eu passei aqui, hein? Passei um calor, mas o meu stop estava técnico. Que não fui estopado. Tá? Por isso que é importante o stop técnico, né? E aí, em 45 minutos, peguei aqui um alvo de 161. Perfeito aqui, ó. Se eu tivesse esticado até o 200, devolveu tudo. Com a pena, né? Porque ele veio depois aqui, ó. Ele podia ter fechado, pelo menos aqui, esse topo aqui, né? Mas acabou não tendo força, porque já estava no final, né? No final do movimento. E aí ele veio só despencando, fazendo paviozada pra baixo aqui. Mas enquanto tinha velas de força, eu fui esticando a operação 100%, 127, até o 161. Uma saída maravilhosa. Ok, pessoal? E aí, trader, gostou dessa aula? Bem legal, né? Pratica bastante. Olha aqui, ó. Lembrando que a gente tem também aulas que mostram padrões com uma vela. Martelo, martelo invertido, estrela cadente e enforcado. E também uma outra aula com padrões de duas velas. Onde eu falo sobre o harami, harami de alta, harami de baixa e engolfo de alta e engolfo de baixa. E também alicate de alta e alicate de baixa, ok? Dá uma olhada nessas aulas que é bem legal. E aqui, né? Fechando esse ciclo com padrões de três velas. Estrela da noite, estrela da manhã, três soldados de alta e três soldados de baixa. Pratica bastante. Reversão. É bem importante você saber. Porque é lá que você compra o preço barato. E vai vender o preço mais caro do dia. E lembra? Somos traders. Somos comerciantes. Eu só quero comprar barato e vender caro. E depois vender caro e recomprar barato. Esse é o nosso objetivo. Ok? E se você é novo e ainda não me conhece. Já convido você para se inscrever no canal. E ativa o sininho. Para você ser avisado. Porque todo dia tem três vídeo-aulas aqui. Vídeos de abertura. Vídeos de conteúdos day trade. Conteúdos de ações a longo prazo. Opções. Conteúdos de mercado Forex. Bastante coisa de Forex. E mercado de criptomoedas também. Completíssimo para você que é trader. Ok? E dá aquele baita joia no vídeo. Ajuda bastante o canal. Tá, pessoal? Então, assim ó. Dá aquela curtida. Porque o YouTube só espalha esse vídeo se você curte esse vídeo. E ajuda aqui o Japa. Ajuda bastante o nosso canal. Certo? E compartilha com o seu amigo trader que está perdidão. Não sabe o que quer fazer. Fala, cara, assiste as aulas do Japa. Tem mais de mil vídeos no canal dele lá. Tudo de graça. Para assistir. Certo? E salva esse vídeo para você lembrar. E sempre assistir. Né? Lembra? O trader. É o comum do trader. Né? Tem que praticar. Somente a prática leva à perfeição. E é um mercado difícil que tem que ter tempo de tela. Ok? E deixa nos comentários se você gostou dessa série de aulas, tá? Me ajuda bastante para saber se eu estou indo no caminho certo. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma